E aí 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 anerindo um pouco começa subir a temperatura E aí E aí E aí E aí Já passou nas barracas ali, dá? Deu uma olhada ali, mas não tem nada que preste, né? Não olhei todas, todas, mas... Gente de 40... Tem alguém com 5,6 aí? Não. Opa! O pior aqui, mano. Opa, vamos por baixo aqui, vamos por baixo, melhor. Pelo outro lado ali errando. E é Barret, tá? Barret não, Sheetek. 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 E esse é Trovão. Na verdade, na verdade, eu vou... Calma aí, eu vou descer aqui embaixo e dropar umas armas que eu tenho, tá ligado? Aham. Tem muita arma. Acho que daí pra frente, eu acho que não... Eita, susto do cão. Ô, meia do rei. Foi o cara. Sei lá. Nossa, ninguém vê nada. Ah, tô vendo aqui. Nossa. Não, é esquerda. Vai no corpo. Nossa, não pegou, velho. Onde é? Ah, ele tá no meio do mato ali, perto do galpão ali, ó. Perdi a... Correu pra torre, mano. Isso. Cuidado que pode vim cara aí, tá? Ô, Dan. A nossa direita... Deixa eu ver onde você tá. É, a nossa direita. Ei, já tomei. Tomou? Tomei. Queria saber como o cara tá vendo, velho. Na moral. Né? Daí de você, Submit. O que atirou foi silenciado, não foi, Dan? Foi. Não, ó. O que atirou no Dan foi M110 da Delega. Mano, como o cara viu, não sei, galera. Tô falando que esse cara é esquisito. E... A jaqueta não tira só, velho. E tem um que atirou perto do Submit aí, tá, Submit. Tá vendo o cara nesse prédio aqui na minha frente. Tá vendo o outro ali? Eu tô tremendo muito, velho. Não dá pra me segurar a mira. Tem um cara correndo aqui na linha de árvore que a gente tava, Dan. Hã? Tem um cara aqui correndo na linha de árvore que a gente tava. Ele vai vir pra cá. Tentar interceptar ele. Tem outro cara no prédio aqui na minha frente aqui, ó. Tá, no hospital, no hospital, dentro do hospital, tá? Prédio da minha frente. Salve, salve, Cid. Man. É, nóis. Tava atirando de lá, hein? É, eu vi ele na janela, mas não dá pra segurar a mira, velho. Tá vendo igual a vara verde. É, tá, Luizvone. É, dois caras lá, velho. Mano, é... Ó. Já matou, não matou. Não, como os caras acham, velho. Tô, ó. Você tá tomando tiro aí, velho? Tô, pô. Aí, fiquei lento. Submite, submite. Perto de você aí. Perto de mim? Nossa, pô. Nossa. Tá com... É, eles tão flanqueando nós. Estão em dois. Um por baixo, outro por cima. Não vejo, pô. Tá por perto de mim. Nossa, tá aqui. No costado de nós, já. Já tá no você? Tô aí, Lívia. Passou por mim, Lívia. Tô vendo. Puxa a mira. Não, tá indo pra você. Fica parada. Eu tô sem vida. Eu também. Tem que me curar aqui. Acertei. Você quer me tomar? Muito esquisito esses caras. Caçando nós dois. Muito estranho, velho. Mano, como o cara me achou no meio do mato com uma névoa dessa, velho. Na moral. Submite, dá uns tiros aí. Pera aí, velho. Eu tenho que... Tem que ver o cara primeiro. Atirar só por atirar. Não, não. O cara andando perto de mim. Supressão só pra nós... Pô, você pode pegar a arma na mão. Tá. Vamos dar lugar. Vamos ver se ele vai se mexer ou não. Pegou a arma, Dan? Não, não. Vai de novo. Ah, Dan. Eu vou morrer aqui dando essa supressão. Dá um tiro pro lado do Dan. Quando você bateu o tiro que você mandou, o Dan fez barulho. Você puxa a arma, Dan. Fez barulho sobre mim. Puxa a arma. Tá, eu vou atirar. Eu vou avisar a hora. Pera aí. Agora. Oi, oi. Ah, só pode, Marcos. O cara tá exatamente do meu lado aqui. Só pode, porque não tem como, Marcos. Ó, de perto ele não me viu, tá? Mas lá da... Daquela hora eles me viram, mano. Tá. Bom atirar o áudio, tá, Dan? Que agora você não escuta a chuva. Ah, eu já tô sem áudio. Ele tá tremendo aqui do lado. Ah, sério? Minha vida vai baixar agora. Eu tô lutando alguém lutando com o zumbi aqui do meu lado, velho. Pera aí. E agora é eu tremendo. Tô vendo aqui. Comigo. Morre, então? Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, tá bom. Chupa, seus trouxa. Dois iguílios com o aqui. Ah, é a supressão. Mais um aqui, Zé. Acertei bala dos dois ali. Você tem que estar no mínimo na... Me levou dois dias pra eu morrer. Tá vindo aqui. Tô atrás, hein. Três guine. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Mais um. Não, Rony, tu não consegue enxergar nada pra vocês queerem. Ui Tem muito corpo ali velho Não tem como pegar mano Peguei a mochila de uma aqui Não sei nem o que tem Espera que eu vou aí Manos pega a linha de árvore Subindo Que eu tô sem vida Não consigo nem correr direito Mas eu peguei a mochila do cara aqui pra você Sai o que eu vou fazer Vou dropar uma loot aqui Vou lá pegar tudo Sem arma, sem nada Deixa eu ver se meu colete tá bom A blusa eu vou ter que deixar E a calça também Peladinho tá voltando aí Eu acho que foi o cara que eu matei Tá na minha frente É 100 metros 150 metros Tiraram aí Já tá indo Ele vai chegar primeiro que eu no loot Saline bag, saline bag Eu tô tomando a raiva daquela MK Não troca os pente Corre boneco Corre boneco Tem dois bonecos aqui Aqui naquela Perte Um tá uns mais longe Tão uns 200 metros À frente E tem uns 20 metros À frente Se ele parar O pé de ele não apaga Essa jogada foi top Em mano Você é louco Pelado Você só me mostra Não tá Tô olhando pra direção Tudo Submit Ver se eles tão vindo pra cá Não De vermelho ali Tem um cara de vermelho Eu tô de preto Tem um cara de vermelho A minha direita No caso A esquerda De vocês ali Sentir das torreólicas Capaz Se eu participar O amigo dele Vai vir me cercar No meio de caminho Eu vou vir bem pelo campo aberto Se ele atirar Eu dou o zigue-zague E ele vai ter que atirar de novo A esquerda Eu não sei Tá armado Viu Boa Boa Outro Outro na frente Do submit Ali ó Tá na minha frente Ele tá bem aqui Na minha frente Não vai nada Não como Sai daí Sai daí Até lá Sai lá em cima Aonde eu mandei lá Aquele é outro O cara tava na minha frente Tá atirando de trás É eu pô É eu que tô atirando no cara No de vermelho Tá um cara armado aí com você Tá aí o cara Cadê? Tá Tem um deguilha aqui É É o que eu tô te falando Eu vou de faca mesmo Nesse corno aqui E mosca aqui Boa Amor Frango aparece Esse daqui Eu acho que é o amigo Do cara que eu matei Pedir ali Não De preto Ele vai subir a linha de árvore Pra ir no corpo dele Certeza Tá Eu tô vendo a cerca aqui Esse cara tá tirando Que tiro de bait é esse Que cheio é que foi esse Dois tiros seguidos Quem escutou? Eu escutei Eu escutei É dois caras que tá dentro do hospital lá Esse cara me atirar aqui Ó Tô vendo um corpo ali Ó lá O cara no corpo dele lá Nossa senhora Lá na linha de árvore Sobe lá Submitido Os três corpos tá lá Não, 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 não Foi onde eu matei os caras É? É, crachou Crachou O cara chegando lá Por cima Na linha de árvore Por onde a gente tava Dan, Dan O cara chegando lá em cima Lá ó Por a linha de árvore Por onde a gente tava Não, não tem visão Zé Não, não, tá Tô te passando O O A cal Tô pegando Ó o peladinho aqui Vem cá, meu filho Eu gosto de dar uma briga de pelado Vem cá Tá lá nos corpos Dois, dois Um já foi O outro Peladinho lá, Dan Foi também Vem cá, vagabundo Nossa, tem muito corpo ali Que eu matei, velho Tá muito loot lá, velho Quer tratar na faca Nós treta, meu filho Vamo lá Matei os dois, tá, Dan? Sim Eu matei o que matou Submit? E aí? Ficou sangrando Não, não Perdi a briga Tóxica Paz, o cara tá indo para a cidade O cara que eu tô tratando Tô bem pensando Que é um desses caras aí Ó Filho da mãe Como é que esse cara me achou? Mano, esses malucos Tá esquisito, velho Tá estranho demais Tem visão do meu corpo Tinha, velho Cê é louco? Mas não te matou, não Não? O cara tá vendo demais, velho O cara enxerga bem, né, velho É, louco? Tinha inveja dessa visão desses caras que deu um milímetro A gente joga essa porra aqui 10 horas por dia Não consegue enxergar igual esses caras aí Crashê de novo Começou Ó, de novo, ó Falei? Matei, velho Esqueci de Puta, galera Esqueci de De soltar Ó, matei lá no corpo ali, ó No chão, ó Passa 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 por mim aqui, ó É aí, ó Matei Eu pegasse ele deitado em um lugar Eu subia em cima dele Raiado Mas será que ele parou? Cara Eu via ele passando na minha frente Eu corria E eu fui pra moita Aí eu não ouvia ele correr mais Porque eu tava tão ouvindo ele correr Tão perto que ele tava de novo Aí Eu peguei e perdi visão dele agora Eu tô desconfiado porque eu tô deitado Por aqui por onde eu tô Mas pode ser que eu perdi A audição dele, né E ele sumiu Na hora que ele escutou os tiros Ele voltou Eu tava indo pro outro lado Aí agora eu voltei Pro meio aqui, tá ligado? Uhum Ele tá indo É ele que 2015 165 ali, ó Se tivesse armado eu tinha matado os dois Da moral Os dois paradinho em cima do loot Ele já tava com o seu pé Você tá de PKM? Não tava? Ele me matou com o PKM Não, é Só Eles foram no meu loot Certeza Eu vou passar lá pra dar uma olhada Ah, o que você escondeu? É Com certeza Com certeza Tem quase certeza Um cara de PKM Um cara do PKM Não, tá aqui meu loot É porque eu escondi, tá ligado? O cara de dinheiro que tá Pode tá vindo um cara aqui atrás Tá dando É, o cara saiu daí É agora Submit morreu aí É agora Não, não Um Um vindo aqui atrás Tá fora do seu loot aí Não, meu loot tá aqui, pô É porque eu fechei O seu corpo? É, eu fechei a tela Deixar essa máscara aqui No seu corpo? O primeiro O primeiro Ah, tá Você trocou aqui Eu acho que é final de um Ó, eu vou sair correndo aqui, Dan É porque eu tô com Uma mochila aqui Que tem algumas coisas Que pode servir pro submit Tá ligado? Aham Então Como vamos dar uma afastada Depois nós Nós volta Vamos lá